No decorrer da cerimónia comemorativa do 75º aniversário dos bombeiros municipais do Cartacho, Carlos Pego e Francisco Pacarote da Silva receberam o crachador da Liga dos Bombeiros, o mais alto galardão atribuído por aquela entidade. Viram assim reconhecida uma longa ligação aos soldados da Paz, que começou e ainda eram praticamente crianças. Nela altura até nem... No caso eu abri os portões, geralmente, porque não tinha... não havia bombeiros que estivessem dentro do quartel, o que o motorista que saía para fazer serviços, não me ouve. Ah, não, houve sempre aquela coisa de... Crescei sempre de bombeiros. E aos 17 anos entrei. Comecei aqui nos bombeiros, desde 2008, a tocar na Canfarra. E então, depois, aos 17 anos, passei a sujecer. A superfície, a aspirante. Durante todos estes anos, muitos foram os incêndios, inundações e acidentes a que foram chamados. E algumas dessas ocorrências ficaram nas suas memórias. Os incêndios, o facto de jampa, a Serra da Estrela, por aí fora. Tinha muita coisa dessas. Houve uma que marcou mais e bora que não... Mas foi a explosão, vá lá, lá na escola secundária. Foi um... Traumatizou um bocado. Porque, pronto, o dono da criança, pronto, traumatizou um bocado. Apesar de nunca serem os ideais, a verdade é que, ao longo destes anos, os meios que os bombeiros passaram a ter à sua disposição, evoluíram bastante. A gente ia para os fogos. Praticamente, não há as coisas que há hoje. Parelhos respiratórios, dessas coisas todas. Mas, portanto, não havia coisas de proteção, como há agora. Era muito diferente. Carlos Pego e Francisco Bacarote da Silva viram reconhecida a sua longa relação aos Soldados da Paz com a atribuição de carachás de ouro por parte da Liga dos Bombeiros. Aplausos